Olá meu povo, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hermes do Turismo falando, aqui você compartilha o seu vídeo aí irmão, mete o dedo, compartilha o vídeo. Hoje nós vamos falar rapidamente, pessoal olha só, o que vocês acham de um projeto aqui em Guarapari de apoio social? Um projeto onde as pessoas façam doações de tudo aquilo que não tem utilidade mais para você em casa, uma cama, um fogão, uma geladeira, um sofá, uma mesa, uma cadeira, então você não quer mais isso, você jogou isso para lá, então o que acontece, esse projeto, você vai ligar para o projeto, o projeto vai lá, vai buscar isso aí, vai reformar e vai redoar isso aí para o mais carente, tá? Então o que vocês acham desse apoio? Eu, Hermes do Turismo, eu gostaria que em Guarapari tivesse um projeto desse porte, tá? E ajudar muitas pessoas, tá? Além disso aí, podia ter também aí arrecadação de mantimentos para ajudar pessoas carentes, etc, etc. Então é um projeto muito audacioso e muito interessante, tá? E ajudaria, beneficiaria muitas famílias, tá? Que realmente precisa. E aí você também concorda comigo? Pensa também assim? Dê sua opinião, deixa o seu comentário, cara. Fala aí para nós aí, nós precisamos, eu preciso que vocês comentem os meus vídeos, tá, pessoal? E deixa o dedo aí, ó, vamos compartilhar, compartilha os vídeos meus, pessoal. Vamos compartilhar, tá? Hermes do Turismo vai agradecer vocês, ok, irmãos? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fique com Deus e um friozinho maravilhoso. Compartilha o vídeo, irmãos! Tchau, tchau!